Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é comprinhas para o lar, mês de janeiro. Para você que não me conhece, eu sou a Michele aqui no canal Lardomani. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar com as amigas que gostam de vídeos de comprinhas. Deixe seu like também para me ajudar. Então, vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz. Esse já é o segundo vídeo de comprinhas desse mês. Vai ter o terceiro, porque eu comprei bastante coisa. Então, bora para as comprinhas? Bom pessoal, a primeira que eu comprei foi no mercado, quando eu fui fazer as minhas compras do mês. E aí eu achei esse prato, né? Essa travessa. Eu paguei R$34,90 nela. Daí ela é bem bonita. Ela não é plástico. Ela pode ir no forno. Eu vou abrir no forno. Ela é bem bonita. Eu estou louco para usar ela. Também comprei esse kit aqui para cadeiras. Paguei R$28,90 nela. R$28,90. Paguei R$28,00. Aí comprei dessa cor vermelha, né? Que as coisas estão bonitas. Comprei R$4,00. Não vou tirar do pacotinho, porque quando eu fizer o vídeo aqui de arrumação, daí vocês vão ver como é que ela vai ficar na minha escadeira aqui. Eu comprei essas quatro. Tá cor bem bonita, ó. Esse de neve, ó. Bem bonito. E é um tecido muito bom. Vale a pena comprar. Comprei também essas taças. Ó. Comprei quatro taças. Paguei R$18,00 nela, ó. R$18,00. Em cada uma. Tá aí nessa cor, né? Preta. Deixa eu ver bonito esse detalhe dela aqui, ó. Bem bonito. Daí cada uma eu paguei R$18,00. Daí pra acompanhar, né? Com as taças. Comprei esses pratos pretos. Eles não são de plástico. Eles estão mesmo aqui, né? De porcelana. Ó. É bem bonito. Daí comprei quatro. Nesses aqui. Eu paguei R$16,00. R$16,00. Comprei quatro. Comprei quatro. Então, bem bonito esse prato. São quatro iguais. Aí. Por último que eu comprei, pessoal. Esse é o segundo vídeo que eu fiz de comprinhas pro lar. Quem não assistiu o primeiro, vai lá. Procura lá que tem o primeiro vídeo de comprinhas do mês de janeiro. Essa é a segunda. E vai ter a terceira. Porque eu comprei bastante coisinha. E não... Pra fazer um vídeo muito grande. Aí eu tô fazendo em partes. Daí eu comprei também... Essas almofadas. Ela já vem... Com a capa. A capa de almofada. Eu paguei em cada uma... R$15,00. Ela já vem... Ela é assim. R$15,00. Aqui na minha cidade, só a almofada é R$10,00. E a capa é R$16,00, R$20,00. Depende do lugar. E nessa lojinha que eu comprei, eu paguei os dois por R$16,00. Daí eu comprei duas, né? Que eu não sou boba nenhuma. Cada uma... Cada uma R$15,00. E elas tão num... Numa estampa bem bonita, ó. Assim que tiver mais lá, eu quero ver se eu pego. Porque... Daí eu quero fazer... Aqui botar em sofá, né? Uma vai ser na cama, outra vai ser no sofá. Daí eu quero ver se eu compro mais. Ó. Achei bem bonito. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vai ter a terceira parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado das minhas comprinhas. Então peço aí pra vocês me ajudarem a deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!